Apenas 1% das pessoas que assistem esse vídeo conseguem clicar em inscrever-se de olhos fechados. Eu duvido você fazer isso em 3 segundos. Se você conseguir, deixa o likezão e comenta aí embaixo, beleza? 1, 2, 3! Ok, let's go! Entra nesse jogo. Alô! Ok, galera, dá pra pegar vários itens grátis, meu. Se você não pegou ainda, você está perdendo, galera. Vem já no meu canal aí, pra você não ficar por fora de nada. E vou mostrar mais 3 itens aqui que eu não mostrei, né? Que eu tenho que logar 3 dias seguidos pra pegar. Seguidos não, né? Quando você tiver o tempo, você loga, mas tem que ser 3 dias. Tem que meditar. Você vem aqui, no canto direito que você mostrar, vai ser esses 3 itens aqui, galera. Um fone, um chapéu aqui, muito daorinha, né? E essa é a roupa aqui. Conhece o macacão, né? Parece. Bora lá, galera. Vamos pegar o primeiro aqui, o macacão. Você clica aqui pra ver qual meditação você tem que fazer. É a Moment of Waste. Você fecha. Clica aqui no perto E. E esse daqui, é a Moment of Waste. Aperta nela e começar. Beleza? Então, vou deixar aqui, galera, passando aqui. E quando tiver no finalzinho, eu volto aqui, beleza? Beleza? Assim que acabar, galera Vamos fazer o seguinte, vamos aqui de novo Né? E vamos lá direito Aqui, clicar e vamos ver o nome do próximo Que é o chapéu agora Que é o Naturi Nemind Então vamos clicar aqui Naturi Nemind E começar Quando acabar aqui Eu já volto Beleza, galera Agora ganhamos aqui, agora mais um emblema E já ganhando ali o item ali em cima Agora vamos pro último, galera Que é o fone Vamos clicar aqui Vamos clicar pra ver qual que é o próximo Trutinho Vai clicar aqui E aqui e no último, galera E começar Já volta aí, galera Quando estiver acabando, beleza? Beleza? E aí Pronto galera, completamos aqui Mais um emblema concedido aqui Beleza? Vamos lá ver os itens galera Bora lá O primeiro aqui galera, é esse Chapéu aqui Daorinha galera Beleza O segundo é esse fone galera Também top hein E essa roupa aqui galera Vai ser um macacão, não sei né Mas é top galera Tamo junto hein Seu time sexy gostou